assistindo caiu eu tomei um susto muito forte da real nossa senhora e ai gente mais um video mais um dia hoje hoje existe um meme é um meme meio antigo já na verdade mas por que não a gente passou tanto tempo postando vamos falar a verdade a gente postou dois escondidos só dois enfim a gente ficou tanto tempo sem fazer assistindo que muitas coisas passaram e a gente não que a gente achou engraçadinho e tal e a gente não reagiu né a gente não assistiu exato a gente só assiste assiste e comenda não reagimos aqui não por que você não ta vendo o video ao invés de assistir a gente não sei né ta vendo reação em algum lugar não é assistindo a gente só assiste ta bem claro assistindo ta no nome a gente assiste e então passou o meme que é o do to be continued que é tipo continua três pontinhos que é um meme que você basicamente assim só pra você pegar a piada tem uma série que toda vez que o episódio ia terminar ele terminava antes de uma coisa muito importante acontecer um cliffhanger é um cliffhanger tipo ele parava na hora que ia acontecer uma parada muito importante tipo vai dar alguma coisa e ele para e corta ia tocar uma musiquinha e tal é basicamente isso que se resume continua vai acontecer alguma coisa ok pra você não saiba vamos lá então vamos lá conta você que eu já contei muito eu to cansado de contar nossa você quase rimou na verdade ta fala ok manda um rap e ta continuando 3,2,1 e já não foi aqui volta nossa eu to perdido eu aperto e não vai não consegue 3,2,1 play e i só tô curtindo aqui ó só tocando aqui ó os leõezinhos nossa eu to ligado clasiqueira nossa clasiqueira demais meu deus mano morreram todos são mortos agora que absurdo a mulher do rei leão que que é isso que isso tem uma arma nossa que isso como assim ok nossa decepou acabou morreu ta morto um bracinho se foi ele ta morto inteiro nossa que isso nossa real eu acho que é meu deus tadinho que isso meu deus que isso eu to atendendo não que que é muito ruim alguém morreu não isso ai é feio isso é uma morte nossa tipo não aconteceu nada ta ligado ok ok né nossa nossa meu deus ele ta puto o cara ta muito puto é ele realmente ta muito puto ele quebrou o cara ta enchendo o que ali nossa ta voando nossa acertou muito a câmera na cara que isso que isso que ta acontecendo em yoga ela ta meditando sim eu acho que é ela que isso que que é isso é uma japonesia porque que ela gritou e saiu correndo ta ligado estourou o cabo ah ta nossa esse é o antigo esse é o antigaço é o fusworldar né acho que é fake e é fake meu deus mano assim eu acho que nesses algumas mortes acontecem não coxuta que isso que isso travou não foi uma falha temporada nossa só o vídeo mais velho eu acho que foi o primeiro vídeo gravado da terra da terra mundo nossa que triste eu ia chorar que que isso que ela ta fazendo puta não ainda bem que não mostra né mas meu nossa to muito triste a mulher lá eu acho que foi não já to vendo vai cair dogs eu gosto de dogs meu deus nossa é veio pra caralho tem que prender prender oelha olha que filho da puta olha que filho da puta que cuzão da porra olha a cara dele tadinho olha a perninha tudo torta que que é isso ta? ta ligado ok nossa que isso é o richard caralho caralho nossa nossa isso é horroroso mano nossa eu to me sentindo mal ele morreu sem duvida bob sponge ai caralho ele morreu mano nossa o cara morreu não não o moleque desmaiou na moleirinha na moleirinha afundou ah ta isso ai de house of cards muito spoiler nossa muito spoiler muito spoiler que isso é meu dildo ah não ta ah que bonitinho o que ta acontecendo e o comunismo anões comunistas que ta bom que isso que isso é o uber novo é só assim agora vai segurando que que isso ele segurou mano que que isso nooo é uma mina nossa olha a burrice nossa o cara nossa meu deus o lucas neto oh my god oh my god oh my god meu deus eu bebi mais maromba do mundo que isso cara é uma alienígena é um réptil nossa 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 eu amo esse video a gente tem que assistir a gente já assistiu esse video tem que assistir QUE ISSO que que é isso hahaha muito bom lula mo- ele é de verdade é ela o lula mosca de verdade fora da água o que que é isso nossa ta com um taser jaço nele caralho não terminou bem acabou acabou bom video bom meme bom meme esse é bom legal passou rápido passou mano é um meme que durou o quanto tempo devia durar e tipo foi bom e acabou bem ta ligado é então exatamente não ficou over usando usaram acabou não forçou o meme meu esses memes são o que fazem a internet boa sim o meme que chega sabe o quanto precisa e vai embora logo não fica explodindo na sua cara o tempo todo entendeu porque esse ai é o meme mais difícil de fazer entendeu se é um meme que é só uma foto ou só um gesto todo mundo usa pra caralho é verdade se é uma edição já usamos eu to pensando aqui acho que não tem nada pior na internet do que o Deb meu porque é só um gesto porque é só um gesto ai começou a criançada a usar ai acabou ai a pessoa metralha sabe ai a Hillary Clinton fez ta ligado ai nossa o bagulho foi meu o Deb pensa assim pensa que existe um buraco onde os memes vão quando eles morrem sim os memes ruins sim ai o Deb chegou e cavou esse buraco 8 vezes mais ta ligado e ta até hoje cavando ta até hoje Deb ta cavando até hoje meu a galera ainda faz a galera ainda faz Deb ainda faz eu não sei isso é o que eu falei é o gesto então é fácil demais fazer se o meme é muito fácil acabou ta ligado acabou acabou é um range eu nem sei como chegou nisso nossa vai só fala é o meme oh o Deb tem que morrer mas morte é o Deb meu como o Deb parem de fazer Deb ohhh o Deb nunca foi bom pra começar o que que quer dizer o Deb o Deb é tipo um turn down for watch em forma de gesto é tipo isso é tipo isso eu não sei de onde eu tentei entender de onde surgiu é um turn down for watch em gesto parece que era um movimento de dança muitos anos atrás que ai morreu e ai alguém fez com algum meme e ai explodiu ta ligado é um turn down for watch eu pensava que seria alguma coisa relacionada a rap também eu acho que o pior meme é então é rap será? eu não sei mesmo acho que é hip hop é dança mesmo ah ta é então o meme acho que o pior meme que pode existir é vamos montar o pior meme do mundo aqui turn down for watch tipo você faz um Deb ai toca turn down for watch na hora que você faz o Deb sim mas por que que você fez esse turn down for watch tem que ser alguma coisa muito ah selvit cês esqueceu não sabe mesmo não sei mesmo pega uma garrafinha de água selvit NOSS pega uma garrafinha de água vira faz tudo NOSS garrafinha de água turn down for watch com Deb acho que esse é o pior meme do esse ai é a comp faz isso e morre eu acho que nas leis do mundo se você faz isso você pode ser assassinado na hora e não tem alguém que atirou você é assassinado é não tipo assim não tipo assim se você joga uma garrafinha de água faz um Deb e toca turn down for watch tudo ao mesmo tempo e é não e sério a lei permite é é sem ser sarcástico é a lei permite que alguém mate você é tem lá uma cláusula tá na lei tá na lei pode ler eu não quero nossa eu to imaginando que ta ruim assim gente nossa eu não quero nem nossa eu não quero nem falar mais por que ainda fazem o negócio da garrafinha já fizeram muita gente já conseguiu você conseguir agora não muda nada nem nem era pra ter começado são memes que não deviam nem ter começado memes que não deviam ter começado memes que não deviam ter começado enfim por que a gente ta falando isso mas o meme que a gente viu hoje era bom era bom porque tem um requer um pouco mais trabalho é durou o tempo que precisava se não me engano oh vamos lá origins do meme que é enciclopédia ele surgiu do know your meme vai do anime jojo bizarre adventure adventure que é um anime que ficou bem popular ultimamente né e e e será que ficou mais popular depois do meme? pode ser que sim pode ser que sim com certeza com certeza sim o pessoal foi atrás aonde veio assim esse meme ai da setinha marrom e tal a musica é yes do roundabout ou é pera ai pera ai eu acho que é essa o meme vem do jojo bizarres adventure e a banda é yes e a banda é yes a banda é yes isso e é qual que é o nome da banda? yes yes e é assim que a gente termina esse vídeo felvis novo meme não to brincando isso ai gente muito obrigado a todos o cara enlouqueceu aqui o cara ficou louco o cara virou um break o cara virou um break se você quiser se não quiser meu você que sabe a vida é sua a vida é sua a gente não manda em você a gente não manda em você sabe você é uma pessoa independente pensa gente ó pensem pensem mais analisem todas as situações é isso ai gente não para 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 de meme ruim analise tudo não alimente não alimente o meme ruim sabe a galera do zoológico não alimente o meme ruim tem uma paquinha não alimente o meme ruim acabou é isso muito obrigado por assistir é isso ai e até o próximo vídeo até tchau